Já? Já. Cerveja como as coisas são, você não me conhaque, não sabe de onde é o vinho, então não me camparem com qualquer um. Aplauso da plateia. Obrigado. Repete. Cerveja como as coisas são, você não me conhaque, não sabe de onde é o vinho, então não me camparem com qualquer um. Agora lento. Cerveja como as coisas são, você não me conhaque, não sabe de onde é o vinho, então não me camparem com qualquer um. Com qualquer um. 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 Você tá Cláudia? Tá doido.